Brasil, vai começar a Copa do Mundo, no Brasil, na Globo, imagine esta emoção. A equipe da Globo vai estar presente nas 12 Cidades Sede, transmitindo ao vivo 56 jogos, 56 jogos e acompanhando o dia a dia das 32 seleções. Mas é claro que a nossa vai ter uma atenção mais do que especial. Vamos estar na Granja Comari, no Rio de Janeiro, na concentração do Brasil, cobrindo todos os detalhes da preparação dos nossos craques. Nós estamos prontos para o pontapé inicial da maior Copa de todos os tempos. A nossa Copa, na nossa casa. Agora, somos um só.